Graças a Deus o Patrick está mais focado agora para essa luta. Está saindo de uma lesão, né? É normal da gente sempre estar com alguma lesão, mas ele está com uma lesão mais grave. Mas graças a Deus já está sendo procurado isso aí. Pode esperar um Patrick, o rei do KO, estar de volta. Mais forte que nunca. Tchau!